Triste notícia com Marcos Guimarães, gente, é assim, realmente a gente precisa e nós estamos precisando colocar Deus na frente de tudo. O Marcos está acompanhando a história de um homem que matou a mulher e se matou logo em seguida. Ele matou a mulher e se matou logo em seguida. Onde foi esse caso? Foi na manhã de hoje, foi na manhã de hoje. Onde foi esse caso, Marcos? Exatamente, Olores. Foi na madrugada de hoje descoberto logo pela manhã. Foi no bairro Goiá, aqui em Goiânia. E a vítima é a Viviane, de 22 anos. Ela foi morta asfixiada e só foi descoberto depois que o companheiro dela, né, ele saiu do local, enviou uma mensagem para uma amiga dela que foi até a casa. Inclusive, Olores, lá no local, essa amiga que foi até a casa lá, em que descobriu esse homicídio, ela se deparou com a filha da vítima sentada lá assistindo televisão. Nem sabia que a mãe havia sido morta. Aqui ao meu lado, o doutor João Paulo, da Delegacia de Homicídios. Doutor, boa tarde para o senhor. Foi exatamente isso, né? Esse caso só foi descoberto depois que ele enviou uma mensagem para uma amiga? Boa tarde, boa tarde aos telespectadores, boa tarde, Olores. Exatamente. Hoje, por volta das oito e meia da manhã, a Polícia Civil foi acionada do encontro do corpo da Viviane, né, que foi encontrada sem vida ali no interior do quarto do apartamento que ela residia no bairro Goiá. A polícia de imediato iniciou as diligências e nas apurações preliminares a gente constatou que ela tinha um namorado, que era o Cássio, indivíduo de 31 anos, que ela estava convivendo com ele há oito meses. Era um relacionamento tranquilo, sem relaxo de violência doméstica, consumo excessivo de drogas ou álcool. E só que, aparentemente, na noite de ontem para hoje, ele teria descoberto uma traição, uma relação extraconjugal aí e pôs fim à vida da Vitória. Ele teria asfixiado ela, trancado a porta do quarto, saído da residência, mandou uma mensagem para uma amiga dela que residia ali no mesmo local. A amiga dela, por volta às oito horas, vai lá. Chegando, ela se depara com o quarto da Vitória, trancado, pede ao zelador a chave ali, que eles tinham a chave lá, reserva, abre e encontra a Vitória já sem vida, deitada na cama. O que chamou a atenção é que a filha dela estava na sala, estava na sala assistindo televisão e não tinha percebido absolutamente nada. Depois disso, o autor, que é o Cássio, ele suicidou. Ele suicidou na região noroeste Goiânia. Ele foi encontrado pendurado já sem vida ali na região noroeste. O que chama a atenção nesse caso, que foge um pouquinho daqueles convencionais que se costuma noticiar de feminicídio, é que não havia um histórico de violência. Aparentemente, era um casal muito tranquilo. Exatamente. Segundo as apurações preliminares, é evidente que todas as linhas vão ser esgotadas. A gente vai apurar isso com a devida profundidade, mas os relatos iniciais dão conta de que não era um casal que tinha um relacionamento conturbado, não tinha brigas, não tinha relato de violência doméstica. O autor, que é o Cássio, ele também não possui passagens criminais. Então, aparentemente, não era uma relação conturbada já com esse histórico de violência e que, infelizmente, teve esse final trágico hoje. Esse, claro, é o primeiro dia no início da investigação. Já tem, claro, ele apontado como o principal suspeito, né? Precisam esgotar todas as linhas de investigação até lá, mas os indícios são muito fortes, né? Porque tem essa mensagem e também imagens do circuito de segurança. Exatamente. As imagens do circuito de segurança do condomínio mostram eles entrando e mostram o Cássio hoje saindo por volta de 5 e meia da manhã. E depois ele manda essa mensagem para a amiga. Ele também manda uma mensagem, que a gente tomou conhecimento e vai apurar a autenticidade ainda, para a ex-companheira dele, dizendo que tinha matado a Vitória asfixiada. Então, é claro que a gente vai apurar todas as linhas de investigação, confirmar se realmente foi uma morte por asfixia, se teve o emprego de alguma outra substância, se tem mais alguma pessoa envolvida. Mas nos apuramentos preliminares, as imagens das cânovas de segurança, os relatos testemunhais obtidos ali e as próprias mensagens que o investigado ali manda, elas dão uma linha muito forte no sentido de que foi ele que pôs fim à vida dessa ex-companheira mediante asfixia. É bastante triste, né, doutor? Claro que todo crime de homicídio é triste, mas o feminicídio é ainda mais, ainda mais que uma criança ali na casa, né? Exatamente. Chama a atenção que não foi identificado nenhum sinal de luta no palco ali do evento, no quarto, não tinha nenhum sinal de luta. E por isso a gente vai averiguar se houve um envenenamento prévio ou a ingestão de alguma substância, porque no corpo da vítima não foi encontrado nenhum sinal de luta ou resistência por parte dela. Tanto que a criança, né, que tava na casa, no momento sequer chegou a escutar. E vizinhos também não relataram ter escutado nenhuma discussão, nenhuma desavença, nenhum barulho atípico que chamasse a atenção. Tanto que esse crime foi descoberto hoje pela manhã em razão da própria mensagem que o indivíduo que cerceu a vida da Vitória aí mandou pra essa pessoa ir lá no apartamento e que ele tinha feito uma besteira. Se não fosse essa mensagem, poderia demorar um pouco mais a ser descoberto, né? Exatamente. Se não fosse essa mensagem, como o corpo dela tava no quarto, a criança tava na sala sem ter percebido nada, poderia ter levado um pouco mais de tempo até que se desse falta de alguma atividade rotineira ali por parte da Vitória e que chamasse a atenção dos parentes, os familiares ou amigos. Tá certo, doutor. Muito obrigado pela entrevista. Luares, outros detalhes sobre esse caso logo mais às seis da tarde no Cidade Alerta, viu? Marcos, o delegado tava falando, vocês estavam trazendo aqui, me veio uma pergunta na cabeça. Se caso você morresse hoje, né? Parece uma pergunta, uma colocação estranha, mas eu queria só que você refletisse. Se você morresse hoje, como é que seria seu encontro com Deus? Será que não tá passando a hora da gente realmente buscar o seu Deus, buscar mudar de vida a partir de agora, mudar a partir desse momento, porque tá difícil, amigo, tá difícil. A população parece que tá doente. Marcos, obrigado, viu? Mais detalhes sobre esse caso, você vai acompanhar o Cidade Alerta, Goiás, a partir das seis horas da tarde com a Silvia Alves. José, se você morresse agora, como seria o seu encontro com Deus? Você tá em paz? Você tá fazendo a coisa certa? Você tá no caminho certo? O que você tá fazendo pra você ter salvação? Independente de credo religioso, é uma reflexão que a gente tem que fazer, e muito.